Pede bem só pro baizinho, paga o pau e o likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim. Pede bem só pro baizinho, paga o pau e o likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim. Mas aí família, vamos lá galera, vamos fazer a votação, vamos fazer aqui a entrevista ao vivo com o Basque mano. Irmão, mais uma vez parabéns velho, o que eu falei ali no final, não é brincadeira. Tipo assim irmão, desde quando você rima, pra galera entender a sua trajetória, eu fui lá perto da arena do Flow mano, você mora lá no extremo leste, longe pra caralho. E quantas vezes você colou na aldeia, deu o nome e não conseguiu batalhar pra hoje velho, você tá aqui na persistência, na insistência do bagulho mano. Então, eu rimo desde o finalzinho de 2017, começo de 2018, já tenho uma caminhada rimando aí por São Paulo inteiro. E na aldeia a gente sempre cola né mano, a gente cola e tenta sorteio, cola e tenta sorteio, nem sempre dá, é muito MC mano. Mas aí tá ligado, a gente sempre tentou, tentou, tive algumas oportunidades no ano passado, no ano retrasado, mas tipo, não fui tão bem também, porque eu não tava muito familiarizado. Mas agora que eu tô um pouco mais maduro, tive as oportunidades de conseguir agarrar né mano. Aí agora tipo, fui no esquenta, consegui me classificar, consegui ganhar mais uma vez. Toda vez eu fico feliz mano, toda vez eu apareço a primeira, tá ligado? Não só que eu ganho, mas que eu rimo aqui mano, o bagulho é sempre uma pressão diferente mano. Mano, sei lá velho, eu fico imaginando algumas paradas que eu observo em você mano, e eu vejo que você é um dos MCs mais irônicos do bagulho, tá ligado? Você tipo, você tira sarro dos MCs na rima, tá ligado? Você tipo, caçou mesmo, tá nem aí mano, tipo, é seu estilo essa pegada mano. Não, tipo mano, todo mundo fala isso, tipo, que eu tenho muita malícia às vezes, que eu tento deixar o MC pra baixo, mas não é, porque é meu jeito mano, eu gosto muito de zoar, tá ligado? Que você conversa comigo. Aí eu só transpareço o meu jeito nas rimas mano, tipo, tiro uma com o cara, pá. Porque eu tiro uma com meus parceiros lá fora, tá ligado? Aí quando a gente tá rimando contra, eu tiro uma com eles também, aí sai natural mano. Então mano, mas eu acho que isso é a sua maior qualidade, tá ligado? Porque se ele levar sempre na zoeira, você dá uma gastada séria, tipo, é um bagulho assim. Tipo, até quando eu vou falar sério, eu falo ironizando um pouco. Isso mano, mas aí família, esse é Jorge Basque, coloca lá, é arroba Jorge Basque. Arroba Jorge Basque, mano. Segue o monstro mano, porque ó, tá se mostrando um MC completo, tá ligado? Mano, ganhou de vários, quem que você ganhou hoje, velho? Fala aí de quem que você ganhou hoje. Hoje a chave foi Big Marques, ilusão e exec mano, treta. Tá porra! Aí família, só tá enfrentando pedrada tio, e chegou mano, lá no esquenta também, foi como? Cheguei na CM, mano. Ganhou do campeão nacional, velho. Do Leme Charles e do Apollo, mano. Tá, aí família, você tá entendendo mano? O moleque não tá de brincadeira, velho. Ele tá vindo com tudo, mano. O Jorge Basque, valoriza o corre do menino aí, segue ele nas redes sociais. Mostra lá, mano, que você assistiu a BDA hoje. Fala assim, ô, parabéns mano. Motiva o moleque, mano, que isso aqui é gasolina pra nós, beleza mano? Tamo junto, fiquem com Deus. E aí equipe, brigadão mano. Vou mostrar pra vocês aqui, o que que a gente fez batalha hoje, mano. A gente fez batalha com isso daqui, mano. E tinha três caixas monstras queimadas, velho. Hoje, quase que não acontece a batalha, mano. Mas o freestyle... A caixinha salvou. É essa porra aqui, mano. O freestyle é isso, o rap é isso, porra. Obrigado a todo mundo que assistiu, que interagiu, que gostou. Quem não gostou também, mano, obrigado, velho. Pelo menos deu audiência aí. Pocas! Deixa eu ir uma mensagem pra galera aí te apoiar, irmão. Vou deixar um salve. Mano, falar só um bagulho que o Rafael tinha falado ali, que eu rachei o bico, mano. A gente rimar com essa estrutura. E na caixinha, é a mesma coisa de comer hot dog com champanhe, mano. O bagulho é mó estrutura, a hora a gente teve que ouvir a caixinha. Mas mesmo assim, mano, o bagulho é underground, mano. O bagulho é underground, mano. Do jeito que dá, nós faz. E ficou, mano, sempre monstro. É sempre monstro se rimar aqui. E eu vou deixando meu salve. Me segue lá, Jorge Basque, mano. Logo mais tem trampo na rua. Tá ligado, vou continuar batalhando, dando o meu melhor aí. Quem curte, acompanha aí. E é nóis, família. Tamo junto. Fique com Deus, família. Vamos ganca quem hoje, Nezinha? O Alva. Alva Flex aí com vocês, mano. Deixa um salve lá pro Alvinha. Tá fazendo live direto. Fique com Deus. Beijo no coração. É nóis, Alva. Pede bem só pro baizinho. Paga o pau é um likezinho. Nós tá invadindo tudo. Passe essa cena pra mim. Pede bem só pro baizinho. Paga o pau é um likezinho. Nós tá invadindo tudo. Passe essa cena pra mim. Pede bem só pro baizinho. Paga o pau é um likezinho.